Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, João Carlos Machado Filho. Lembrando, você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviço, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas de como começar um negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós, nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou também pelo nosso WhatsApp, é o número 051985 946773. E hoje aqui vamos estar falando sobre direito comercial, mais especificamente sobre imposto de renda, que estamos nesses momentos finais e quem está conosco é um grande especialista no tema, o contador, mestre em economia, Ivaneira Guiar. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Obrigado a todos que nos remetem às suas dúvidas, nos permitem aqui trazer esclarecimentos que servem não apenas para quem nos manda, mas para toda a nossa comunidade. atenção, últimos dias, então, estaremos trazendo bastantes cuidados e esclarecimentos. Esse ano o prazo foi estendido aqui no Rio Grande do Sul, né? Sim, tivemos alguns municípios, cuidem, nem todos tiveram prazo estendido até o dia 31 de agosto. Ah, então não foi todo o estado? Não, nós temos em torno de 98 municípios, em torno não, 98 municípios que não foram atingidos pelas enchentes, então não tiveram aí decreto de calamidade. Estes, o prazo foi lá em 31 de maio. Cuidado. Ah, por isso é que muita gente pode estar achando que é todo o estado, né? Exatamente. Muita gente, inclusive, já está sendo, tendo que pagar a multa por atraso na entrega, João. Bom, então vamos falar para a próxima, permitamos muitos sinais, então já vamos aproveitar que a gente está, quem não entregou ainda tem dúvidas, né? O programa hoje com certeza vai estar esclarecendo boa parte dessas dúvidas. Temos aqui a pergunta do Ariel, de Porto Alegre. Quais outras novidades que temos que ficar atentos nesse ano de 2024, em relação à declaração do Imposto de Renda? Muito bem, Ariel. Tivemos algumas mudanças na declaração deste ano, em relação a do ano passado, como um pequeno aumento em quem está obrigado no valor da renda mensal, que passou a ser pouco mais de 30.640 reais. Os bens isentos, aqueles que quem recebe pensão alimentícia recebe, quem recebeu uma herança, ou mesmo quem tem rendimento de poupança, que até o ano passado era 40 mil, esse ano passou para 200 mil. Com isso, muita gente ficou dispensado de entregar o Imposto de Renda. Também, os bens que até o ano de 2023 eram 300 mil reais, tornava a pessoa obrigada a entregar a declaração, esse ano passou para 800 mil reais. Então, havia pessoas que tinham um apartamento, por exemplo, que comprou por 500 mil, tinha que fazer entrega da declaração, mesmo que não tivesse renda. Este ano passou para 800 mil. Na minha opinião, uma mudança muito positiva. Quem teve operação em Bolsa de Valores, que vendeu ações, então, maiores que 40 mil reais, ou teve imposto a pagar sobre o rendimento recebido, está obrigado a declarar. Quem passou a condição de residente no Brasil, algumas pessoas se afastam do Brasil para trabalhar fora, e depois retornam na condição de residente estas, mesmo que não tenha ainda uma renda no Brasil, ou bens, pelo fato de estar aqui em 31 de dezembro, tem que fazer a entrega da declaração de Imposto de Renda para a Receita Federal, saber, então, que a pessoa está residindo no Brasil. Tivemos um pequeno aumento no valor da renda do produtor rural, que passou a 153 mil, 199 reais e 50 centavos, então, emitiu a nota do produtor acima desse valor, já tem que fazer a entrega da declaração, decidiu declarar bens no exterior em nome da pessoa física e é titular de trânsito no exterior. Então, são mudanças que nós tivemos nessa declaração. Mas também tem algumas mudanças no próprio programa gerador, ou das informações, que é informar, por exemplo, a data da chegada desse não-residente anteriormente ao Brasil. Então, tem que informar o dia que chegou exatamente no Brasil. Dados de criptoativos, doações, retornaram algumas doações dedutíveis do PRONAS e PRONOM, e reciclagem de esporto, aqui nós temos algumas mudanças bem positivas, e algo que eu achei bem interessante, que foi a informação do processo ou decisão que definiu a pensão alimentícia, se é uma escritura pública ou uma decisão judicial. Com isso, a Recita Federal, eu acredito, vai reduzir o número de pessoas em malha fina em relação à pensão alimentícia. Então, tivemos ainda uma novidade, João, e a todos que nos assistem, que facilitará também para o contribuinte saber se está obrigado a não a fazer a entrega da declaração, que é o robô Léo. Através de perguntas, sou obrigado a fazer a entrega? E tem ali algumas informações que o contribuinte presta, o Léo vai dizer se é obrigado ou não fazer a entrega. E a declaração pré-preenchida usando o GOV-BR, nível prata ou ouro. Bom, Vênia, tem aqui agora uma pergunta do Carlos, aqui de Porto Alegre, que é uma pergunta que muita gente fica com dúvidas, o que é a malha fina? Até porque acho que o governo facilitou bastante com a declaração pré-preenchida, mas, ao mesmo tempo, o governo aumentou, talvez, aqui as contribuintes sem malha. Sim. As duas coisas que a Receita está fazendo levam o contribuinte a ter que ter mais cuidado. Primeira, através da declaração pré-preenchida, a pessoa receberá as informações que já constam na base de dados da Receita Federal. Se estiver tudo certo, a pessoa fizer a entrega, ela não cairá em malha, porque já são dados constantes na Receita Federal. Mas cuidado, porque nem tudo que está lá é o que o contribuinte tem. Por quê? Durante este período de entrega e de declaração, a Receita fará novos cruzamentos de dados. E aí que pode acontecer do contribuinte cair em uma malha fina. Porque a malha fina nada mais é que o cruzamento de dados entre o que consta, como informados por outras pessoas jurídicas, empresas obrigadas a entregar informações ao fisco, com a declaração do contribuinte. Então, há este cruzamento e aí poderá gerar uma malha fina. Mas não apenas isso. A Receita Federal também pode definir critérios para a malha fina. Por exemplo, se a pessoa teve gastos com saúde, com um valor relevante alto em relação à sua renda, a Receita Federal poderá chamar este contribuinte para apresentar a documentação que comprova de que aquelas despesas realmente aconteceram. Assim como, por exemplo, a pensão alimentícia paga pelo contribuinte, recebido, então, pela pessoa, se essa outra pessoa está dispensada de entregar o imposto de renda, ela não declarou, a Receita não tem esse cruzamento, poderá o contribuinte ter que fazer a apresentação de documentação. Então, cair em malha fina nada mais é do que, através de um processo da Receita Federal de cruzamento de dados, a Receita Federal poderá verificar alguma inconsistência na declaração do contribuinte e pedir que apresente aquela documentação. E até que apresente a documentação e seja analisada, a sua declaração, ela fica com retenção em malha fina. Bom, já tem uma pergunta da Maria Ana, aqui de Gravata, que é meio complementar a essa. Como saber se eu caí na malha fina, Ivanir? Muito bem, muito obrigado pela pergunta. Temos algumas formas de saber se estamos em malha fina. Eu falo nós porque eu estou em malha fina, João. Por o fato de cruzamento de dados do valor declarado de pensão alimentícia ao meu filho e da declaração dele. Está correto, eu sei, é comum, infelizmente eu cair em malha, mas a partir de alguns meses há um cruzamento de dados e eu saio da malha fina. Mas o normal para aqueles contribuintes que têm o domicílio eletrônico, o que é isso? Quando a pessoa faz o uso lá do ECAC, que é o serviço da Receita Federal, a gente tem todos os dados do contribuinte, que com a senha do gov.br, nível prata ou uro, a pessoa tem lá o ECAC, o acesso a serviços da Receita. A pessoa poderá escolher pelo domicílio tributário eletrônico. O que é isso? A Receita Federal, ao invés de enviar para a residência do contribuinte uma correspondência que pode se perder, pode molhar, pode demorar para chegar, a Receita Federal poderá informar direto na caixa postal da pessoa, que é lá no ECAC. Então, a Receita Federal, ela notifica o contribuinte que ele está em malha fina, através ou lá do domicílio tributário eletrônico, ou através de uma correspondência. Porém, quem tiver a condição de acompanhar, seja através do aplicativo do Imposto de Renda Pessoa Física, que pode ser baixado no seu celular, seja através lá do ECAC, na consulta do meu Imposto de Renda, a pessoa pode acompanhar o status da sua declaração, se ele está pendente de regularização, se ela está em malha fina, e aí acompanhar e saber se ela está em malha fina, inclusive saber qual é a pendência que ela tem. Bom, temos aqui a pergunta da Valéria, da cidade de Alvorada. Quais os principais erros que causam a malha fina, Ivanil? Obrigado, Valéria, pela pergunta. Acho que essa aqui é a pergunta que todo mundo quer saber. Eu trouxe aqui uma colinha com alguns itens, mas tem diversos itens. A Receita Federal, ela cruza muitas informações, mas o principal deles, o principal erro é no preenchimento exatamente, é que a pessoa erra os números. Ao copiar, ao preencher, quando a pessoa faz através do programa, ela informa números errados. E este número cruza com os dados que a outra pessoa informou e cairá em malha fina. Então, esse erro de digitação é o principal fator. Mas também, omissão de receitas, como rendimentos de aluguel. Sim, a pessoa que tem uma renda de aluguel, ela tem que declarar no seu imposto de renda, porque quem pagou também informará. Quando a pessoa tem, por exemplo, duas fontes de renda, ela trabalhou até um determinado mês de uma empresa, saiu naquele mês e passou a trabalhar em outra. É necessário informar todas as fontes de renda durante o ano. Algo muito comum também, João, é quando a pessoa tem um VGBL, que é aquele plano de previdência, e a pessoa antecipa o resgate daquele VGBL, essa informação tem que ir lá para rendimentos tributáveis. E isso a Receita Federal sabe. Rendimento na ficha errada, é um rendimento tributável, informou como rendimento isento. Aí cai em malha, não informar rendimento de dependentes. Incluiu a mãe, o pai, o avô, o filho, na sua declaração, e esqueceu de informar a renda desta pessoa. Se informou como dependente, tem que informar a renda. Confundir dependente com alimentando. Quem é um, quem é o outro? Bom, o dependente é o filho, é a mãe, é o pai, o avô, enfim, aqueles que têm ali as regras de renda, até 1903 com 98, no ano de 2023, essas pessoas poderiam ser dependentes. Os filhos, naturalmente, o cônjuge. E o alimentando? O alimentando é aquela pessoa em que o contribuinte paga a pensão alimentícia. Então, este alimentando, ele tem uma ficha própria, ele não é dependente. Ele tem que ir lá nos dados de alimentando. Gastos com educação, a pessoa informou errado. variação patrimonial incompatível. Esse é o principal fator de, quando a pessoa informa todos os dados corretos, mas, por exemplo, adquiriu um imóvel de 500 mil reais e teve uma renda de 200 mil, por exemplo. Tem uma diferença aqui. Ou a pessoa tomou um valor de empréstimo, um financiamento habitacional, ou ela recebeu uma herança, por exemplo, mas essa variação patrimonial, ela poderá causar a malha fina. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho. Já, já voltamos. Bom, falei que é rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviço, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, dúvidas sobre direito comercial, como começar um negócio, dúvidas tributárias, como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta arroba tv.com.br ou também pelo nosso WhatsApp. Já aproveita, salva aí no seu telefone o nosso número dd051-985-946-773. E hoje estamos aqui falando sobre imposto de renda e quem está esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores é um grande especialista, o contador, mestre em economia, Evaneira Guiar. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é do Fábio, da cidade de Viamão. O que acontece quando há erro na declaração? Evaneira. Muito bem, muito obrigado, Fábio. Um abraço a todos de Viamão, que sempre participam aqui do nosso programa. Quando há um erro, de fato, na declaração, a primeira coisa é saber qual é este erro. Então, é importante acompanhar, e aí eu aconselho usar o serviço meu imposto de renda lá da Receita Federal, que é fácil de acessar lá no ECAC da Receita Federal. Só se o CPF e senha do gov.br tem todos os serviços. Então, se houve um erro, a Receita fez cruzamentos, o que deve ser feito é ir até, por exemplo, o ECAC, que tem o serviço meu imposto de renda, verifica qual é esse erro e já solicita retificação, marca a retificação do imposto de renda, corrige este erro e refaz a transmissão. Com isso, a sua declaração, ela volta ao sistema de processamento da Receita e, se tiver valor a restituir, vai para a fila de restituição. O mesmo serve para fazer a retificação lá no seu programa, se baixou no seu computador, o programa do imposto de renda. Marca a retificadora, corrija o erro e faz a transmissão. É importante também esquecer aos nossos telespectadores que, às vezes, a pessoa não consegue acessar o ECAC, o que é o ECAC e tal. Um profissional que talvez possa ajudar, que é a pessoa mais recomendada para ajudar, é o contador que vai estar auxiliando, que é um especialista no tema, que também vai estar auxiliando, caso você tenha dificuldade, não consegue acessar lá o ECAC, ou não tenha a senha do Gov.br também. É importante, João, porque tem várias formas que o contador realmente poderá ajudar, ele deixar mais tranquilo, porque é muito comum uma pessoa cair em malha fina, ela fica muito nervosa. E, às vezes, o serviço do contador resolve todos esses problemas. Tem aqui a pergunta do Leonardo de Esteio. Cai em malha fina por conta de despesa com o médico. O que eu devo fazer, Ivanino? Muito bem. Bom, tem alguns pontos importantes nas despesas médicas. Bom, o primeiro ponto é que você poderá ter informado tudo corretamente e realmente ser um valor muito relevante em relação à sua renda ou um valor alto em despesas médicas. e a Receita simplesmente querer receber esses documentos para fazer a conferência se estava tudo certo, se as despesas são suas, se está tudo correto. Então, neste caso, o que tem que ser feito é abrir um dossiê digital eletrônico no ECAC da Receita Federal ou atender aquela notificação de malha fina que a Receita faz a notificação e já indica o caminho onde a pessoa poderá colocar tudo de forma virtual, através de imagens, fotos daqueles comprovantes, transmitir a Receita Federal. Mas, tem alguns cuidados importantes também. Primeiro, se estar com inconsistência lá nos dados de despesas médicas, o primeiro é verificar os seus recibos médicos ou notas de despesas se estão todas corretas. Se você informou o CNPJ, o CPF de quem para quem você pagou, se os dados estão corretos ali preenchidos, se a despesa é sua ou de seu dependente, porque apenas pagar uma despesa médica não lhe dá o direito de usar essa despesa. Tem que ser uma despesa sua ou do seu dependente. Também é importante verificar com a empresa ou o seu médico, pessoa física, se ele informou lá para a Receita Federal que você pagou para ele por aquele serviço. estando tudo correto ou havendo, se houver uma divergência, faça a retificação e transmita. Estando tudo correto, realmente é entregar os comprovantes para a Receita Federal através do dossiê digital. Bom, Vânia, tem aqui a pergunta do Matheus aqui de Porto Alegre. Quanto tempo leva para sair da malha fina? Muito bem, Matheus. Essa é uma pergunta que as pessoas, principalmente quem tem valor a receber, né? Que está contando com aquele valor de volta, mas a Receita Federal ela tem até cinco anos para analisar a sua declaração. Eu tenho casos de clientes que estão desde 2021, referente à declaração de 2020, que estão em malha fina em que nós apresentamos a documentação, está tudo certo, não tem nada para corrigir e mesmo assim a Receita Federal não libera a sua restituição. Então, nós temos que aguardar porque a Receita Federal ela tem até cinco anos para analisar, principalmente quando são documentos e que tem que ser uma pessoa física, uma pessoa que tem que ir lá e olhar os seus documentos. Quando é um erro ou houve uma correção da sua declaração, são informações prestadas por outras empresas, informações equivocadas do próprio contribuinte, isso é rápido. Tende a dois, três dias aquela declaração já estar processada e você já ir para a fila de restituição. Então, temos até cinco anos, Matheus, infelizmente, para esperar. Bom, temos aqui a pergunta do Matias, também aqui de Porto Alegre. Quais as formas de restituir esse dinheiro antes, Silvaneiro? Muito bem, Matias. Bom, a primeira forma é fazer a declaração correta. E hoje nós temos a declaração pré-preenchida. A declaração pré-preenchida é uma declaração que a Receita Federal permite aos contribuintes utilizar e, se estiverem os dados ali todos corretos, fazer a transmissão. Com isto, é quase, quase uma certeza de que a pessoa receberá logo no primeiro, nos primeiros lotes. Mas tem mais alguns cuidados e critérios. O cuidado também de informar a conta bancária é correta. Hoje, o PIC-CPF é utilizado pela Receita Federal para colocar a sua declaração logo nos primeiros lotes. Entregar nos primeiros dias também. Entrega nos primeiros dias, a pessoa já tende a receber antes. As pessoas idosas, principalmente com mais de 80 anos, vão para o primeiro lugar na fila de restituição. Aqueles profissionais da área do ensino e do magistério também têm a restituição primeiro. Pessoas com portadoras de doenças ou moléstias graves, estas também têm a restituição primeiro. E, importante, se teve algum erro na sua declaração, já verificou uma pendência, corrija o mais rápido possível, faça a transmissão para já voltar para a fila de restituição. Muito bem. Então, isso aqui é a pergunta da Tuane, aqui de Canoas. Quantas validações a Receita Federal faz na declaração que gera uma área fina? Bem importante essa sua pergunta. ou curiosa, Tuane, muito obrigado. São 88 cruzamentos de dados, João. 88 informações que a Receita Federal, normalmente, na madrugada, ali até às 5 da manhã, a Receita, ela faz o cruzamento de dados. São dados do próprio contribuinte que constam lá na base da Receita Federal, são dados informados pelas fontes pagadoras, pelas clínicas médicas, ou seja, são 88 itens verificados para só então informar se a declaração já foi para a fila da restituição e está processada. Cada ano, isso aqui vai aumentando, tipo, cruza com cartórios, informações de cartórios, cruza com Detran, cruza dados com os bancos. Exatamente. Este ano, nós tivemos a informação de uma nova obrigação que instituições financeiras estão informando transferências de dados, inclusive PIX, e retroagindo desde que foi lançado o PIX, João. Então, nós podemos ter uma segunda leva de malha fina, aquelas pessoas que tiveram as suas declarações já processadas, inclusive com restituição, com esta nova obrigação, a Receita Federal poderá gerar uma nova leva, João, de malha fina de pessoas que fizeram muitas transferências, receberam PIX sem justificativo. Então, tem muita informação sendo utilizada. Uma pessoa fez a declaração três anos atrás, já teve o valor restituído e, a princípio, a pessoa estaria tranquila. Isso não é verdade. Mesmo assim, ela poderá entrar em malha fina passado anos depois. Poderá, por até cinco anos. Por isso é muito, muito importante guardar os documentos por cinco anos. Essa pessoa está lá e a Receita Federal ela faz os cruzamentos e refaz e lá no último ano aparece, às vezes. Tem cruzamentos que acontecem no terceiro, quarto ano. Então, a pessoa fique tranquila, mas guarde a documentação para apresentar se necessário. Importante. Quem teve problema na enchente de perda de documentos também vai ter um pouco mais de dificuldade de apresentar, né? Vai ter um pouco mais de dificuldade, mas, felizmente, pela digitalização que nós temos das informações nos dias de hoje torna-se mais fácil. Bom, tenho aqui a pergunta do Antônio de Porto Alegre. Não tenho ainda em mãos os dados das minhas rendas, porque a empresa que eu trabalhei fechou as portas. Como posso fazer? Muito bem, Antônio. Infelizmente, essa é uma situação muito recorrente, que a pessoa, ela não consegue obter as informações. Aí, eu aconselho você ter a senha do gov.br em nível prato ou ouro. Utilizar o serviço da declaração pré-preenchida. Porque quando você for gerar a sua declaração, vai perguntar se quer utilizar a pré-preenchida. Você vai fazer o seu login, CPF, senha, e virar para a sua declaração todos os dados constantes na base da Receita Federal. E se esta empresa fez a entrega das informações para o fisco, você terá já preenchidos esses dados e é só seguir em frente com as informações que estiverem faltando. Este ano, tivemos informações de aeronaves, de embarcações. E aí, eu segue aqui uma dica também. Se a pessoa não teve ainda a condição de obter este número de registro, inclui lá no item 09 de outros bens e assim que tiver essa informação, faça a retificação. E o Marinho, nossos minutinhos finais, minuto final, a pergunta da Monique de Sapucaia. Há mais algum cuidado especial que deva ter na declaração, já que nós estamos no dia 28? Sim, bem importante, pessoal. O pagamento do imposto deste ano é até o dia 30 de agosto, porque dia 31, o último dia para entrega é no sábado. Então, a pessoa já pode sair tendo que pagar a multa se deixar para o último dia para fazer o pagamento. Então, sexta-feira agora é o último dia para pagar, que é o último dia útil. Temos algumas informações, mais de documentos por cinco anos, porque a Receita pode cobrar depois. utilize a senha do gov.br, utilize a pré-preenchida, mas faça a correção dos dados, verifique se você não está numa cidade que não teve situação de calamidade, porque daí o prazo foi 31 de maio, tem que pagar a multa. O mês, utilize aquela renda definida pela legislação de 8% a 32% e mais no salário mínimo de renda tributável, não esqueça dos rendimentos de aluguéis e por aí vai, junto. Muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos, também agradecer a nossa qualificada audiência, muito obrigado, até breve, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.